Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Coragem de Ser Feliz. Por, e tiro que se me. Dos mesmos autores de A Coragem de Não Agradar. Uma conversa entre um jovem e um filósofo sobre a verdadeira coragem de que precisamos para uma vida plena. Com 3,5 milhões de exemplares vendidos, A Coragem de Não Agradar apresentou a conversa entre um jovem e um filósofo com ideias transformadoras baseadas no pensamento de Alfred Adler, um dos mais importantes psicólogos do século XX, comparável a Freud e Jung, mas que foi durante muito tempo esquecido. Três anos depois daquela conversa, o jovem está de volta ao gabinete do filósofo, frustrado porque não conseguiu colocar em prática as ideias que aprendeu. Pacientemente, o filósofo retoma seus ensinamentos, mostrando como a psicologia da coragem de Adler pode ajudar o jovem a se realizar e a ter relacionamentos saudáveis, tratando de questões como Item não são os eventos passados que determinam quem somos, mas o significado que damos a eles. Item podemos escolher nossos caminhos a qualquer momento, mas é preciso entender porque não é fácil mudar a si mesmo. Item para termos uma vida feliz, não devemos permitir que nosso valor seja decidido por outra pessoa. Item nossa necessidade fundamental é a de pertencimento. Item toda alegria tem base nos relacionamentos interpessoais. Item o amor é a mais desafiadora prova de coragem que existe. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!